E aí galerinha do grupo Perifélics Andy, tudo de boa? Bom, eu tinha postado umas fotos um tempo atrás da limpeza que eu fiz com as minhas kickcaps E... então vou tá trazendo aí o tutorial Bom, aqui são outras kickcaps, pois eu fui burro demais E... aí eu limpei todas, então eu tô usando as kickcaps agora do meu Black Window Que não estão muito sujas, então não vai ter foto, mas é só pra mostrar mesmo o procedimento Então, bom, o que vocês vão precisar? Um álcool isopropílico Eu não sei onde que se compra, porque foi minha mãe que comprou Bom, mas vocês vão precisar de álcool isopropílico Que deve ser facinho de achar Um pincel, qualquer papelaria E um pouco de algodão, qualquer farmácia tu acha E lógico, só as kickcaps Bom, pra remover as kickcaps É... um removedor de kickcaps Ou uma palheta, algo do tipo Bom, então... Bora Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o... Eita porra Vocês vão pegar o álcool isopropílico Aí vocês vão colocar uma gotinha Eu tô tremendo Vou colocar só um pouco aqui Na ponta do pincel Lógico Ahn... E aí vocês vão passar... No... Na kickcap Vocês passam nela Aí depois você acabou de passar Nela completa Você pega o algodão E passa o algodão Na kickcap Bom, é mais ou menos esse o procedimento E... É bem simples de se fazer Tem um sujeirinho aqui atrás Eu não passei Porra Bom, e o mais legal desse método É que... Ele... Não estraga a kickcap E aí fica... Perfeitinha como era antes Só que fica mais limpa Eita porra Vou ajudar o algodão Ih, fudeu, mano Pra que que eu fui... Nossa, eu tirei o erro W Então... Ele fez uma kickcap Se não tiver mais álcool Álcool no coisinho Você já passa É... Bom, então são itens Realmente simples, assim De se acharem Aqui Essa daqui tá... Tá suje E saiu só com o pincel Alguma... Tipo... Supondo gordura É... Às vezes a gordura Vai sair só com o pincel Então, tipo assim Se não sair só com o pincel Aí você passa o algodão Mas é de... De preferência Sempre passe o algodão Pra... 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 Retirar tudo que... O que ficou E também retirar o álcool, né? Nossa Tá difícil essa daqui Beleza... Beleza... Bom... Vou botar passando aqui Então... Retino que vai precisar Alcool isopropílico É... Bom... Eu não testei com o álcool normal Só fiz com o álcool isopropílico E... Mas... Acho que é melhor Por se tratar de uma peça de computador Ah... Um pincelzinho Eu recomendo esse... Esse pincel... Esse tipo de pincel Que... Aponta... Pô... Deixa eu deixar aqui Esse tipo de pincel Que a ponta não é mole E... Desculpa Eu tava fazendo Aí se vocês não estiverem vendo Porque... Vamos... Eu tô meio perdido Com a posição da... Da câmera E... Porra, mano O algodão tá grudando Toda hora No mesmo lugar Nossa Em todas as caps Então Trocou de keycap Joga um pouquinho de... De álcool isopropílico Mas... É só um pouco mesmo Só pra... Dar uma molha Só pra poder... É... Passar assim E... E... Eu recomendo usar algodão E... Porque eu... Eu testei com papel E... Na... Quando eu ainda estava limpando Meu reserciclosa Testei com papel E com papel não... Eu não... Tipo... Demora muito mais Nem sei... Nem lembro se saiu ou não Só sei que eu tive que usar o algodão depois Então... Melhor usar o... O algodão E... Eu testei até também Tipo... Jogando... Ah... Jogando álcool isopropílico direto Tipo... Tirando a parte de passar... O pincel E não sai tudo... Então... É bom usar o pincel Que aí dá uma... E o pincel Ele vai um pouco... Ele vai soltar um pouco A... A que quer... A sujeira da que quer E a sopa Com algodão Você pega E retira Bom... O tutorial foi mais ou menos esse Minha mesa tá suja É... Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários E... É isso aí Beleza? Eu vou deixar aqui Agora no fim O resultado de uma Que quer que eu utilize esse método E é isso Falou Fui